O outro mecanismo de microsuite que a gente vai ter é na chave seccionadora. Esse outro mecanismo aqui, gente, ele é um pouquinho diferente, porque aqui na seccionadora a gente tem a lâmina da chave seccionadora, que ela vai fazer a abertura e fechamento da chave seccionadora. A gente tem aqui na chave seccionadora o polo superior, o polo inferior e nessa seccionadora aqui, o eixo principal dela, e esse eixo aciona a lâmina através dessa parte de baquelete que está intertravada com esse eixo. Quando esse eixo gira, ela empurra a lâmina para abrir a seccionadora. E me interessa especificamente, na hora que eu dou um zoom nesse eixo aqui, me interessa essa parte aqui. Então quando eu dou um zoom, tem isso aqui. No eixo, eu tenho aqui uma peça mecânica concêntrica, ou seja, ela está no mesmo centro que o eixo, essa peça aqui é fundamental, e eu tenho aqui o microswitch. O microswitch, você vê que ele é acionado diretamente por essa peça com centro. Quando a seccionadora gira, ela faz o acionamento aqui, e aí ela vai fazer o acionamento dessa roldana do microswitch. O microswitch vai ser empurrado para baixo e vai ser acionado. E aí a gente tem aqui um par de fios que saem aqui do microswitch. Esse microswitch tem um detalhe interessante, que eu consigo ajustar a sensibilidade da chave seccionadora. Então eu solto aqui, desse camarada eu tenho um parafuso, que eu solto ele, e eu consigo girar essa peça concêntrica e fazer um ajuste fino, de uma maneira tal que eu nem vou abrir a seccionadora e o microswitch já é acionado. Então eu faço esse ajuste e está tudo certinho. Da mesma forma do outro microswitch, isso daqui eu vou mandar no painel de proteção da substação. Agora, para que esse microswitch aqui? Como que ele é utilizado normalmente? Ele é um microswitch utilizado para segurança na operação da substação. Como assim, Hilton? Quando esse microswitch é acionado, é porque a chave seccionadora está começando o seu processo de abertura. Ela está começando a abrir. A seccionadora, gente, ela é um dispositivo que não é feito para abrir sobrecarga. Ela não é para abrir. Mas algo impede as pessoas de irem ali e abrir essa seccionadora, muitas das vezes, não tem como impedir, muitas das vezes. Então o que a gente faz? Esse microswitch aqui, ele vai ser responsável por fazer o quê? Ele vai dar trip. De forma assim que, na hora que o cara começa a abrir a chave seccionadora, o microswitch já é acionado, fazendo a abertura do disjuntor de média tensão. E isso enquanto o cara está abrindo. Ele não abrindo, ele está no movimento de abertura. Então ela está quase descolando o contato. Ou seja, ainda há corrente na seccionadora. Mas quando ele começa a abrir, o microswitch, a gente já faz ele acionar o disjuntor, de forma que o disjuntor tire toda a corrente do sistema. E na hora que o cara está acabando de fazer o movimento, ele já está abrindo a seccionadora já sem corrente. Por quê? O microswitch já acionou o disjuntor de média tensão. Dessa maneira a gente consegue aumentar o nível de segurança. Além disso, isso promove segurança não só na abertura da seccionadora, como também no fechamento. Enquanto a seccionadora está aberta, eu tenho certeza que o disjuntor está fechado. Por quê? O microswitch fica continuamente mandando o disjuntor abrir. Então mesmo que o cara tente lá fechar o disjuntor com uma seccionadora aberta, instantaneamente. Fechado, fechado. De formas que o cara não consegue. Por quê? Senão o cara vai lá, fecha o disjuntor, fechou o disjuntor e depois ele vai lá e fecha a seccionadora com corrente. Ou seja, isso diminui o nível de segurança do operador no sistema. Então obriga o cara, na hora de restabelecer, que ele fecha primeiro todas as seccionadoras e depois ele fecha os disjuntores, que é a sequência correta de operação do sistema. Afinal, o disjuntor é feito para fechar quanto para abrir em corrente, em correntes muito elevadas. A seccionadora não. A seccionadora é um dispositivo de manobra, de flexibilidade operativa do sistema, para seccionamento de trechos, de seções do seu circuito elétrico, depois que você interrompeu ele através dos disjuntores.